Os componentes químicos do chá, eles trabalham na nossa sensação de prazer, bem-estar e diminuem a ansiedade. O que é ótimo pra se a pessoa é uma formiguinha, ela tá lá louca com doce, né, tô precisando. Por isso que a gente sempre fala que quando você vai começar no chá, se você é uma pessoa que tá nessa linha de vício de açúcar, você precisa mudar, de repente você já tá indo numa nutricionista pra fazer uma reeducação alimentar e quer começar no chá, sim, os blends são sensacionais pra isso. É a camélia silêncio com outras coisas. Não é tisana, né, que a gente chama, que são todas as outras plantas, as ervas. Tem que ter a camélia silêncio pra você ter esse benefício do chá, até do controle da ansiedade e você coloca com outras coisas. Então, por exemplo, chá preto com frutas vermelhas. É uma delícia, tem um que a gente super recomenda, que é da T-Shop, que chama Berry Fields. Berry Fields, é uma delícia, tem muito chá preto, então é bem equilibrado, não é muito morango e quase nada de chá, não, ao contrário. Frutas vermelhas, é, ele é equilibrado e você faz um chá gelado ótimo. Super gostoso. Pra você ir tomando. Tem, por exemplo, Moncoua, tem o Pue com baunilha deles. É, que é maravilhoso. É excelente, muito gostoso. Eles têm os blends bem legais também. E você tem os blends artesanais. Viva Chá faz blends maravilhosos. Você tem o tal chá que vende blends. O chá também vende blends. Vale dar uma pesquisada nisso. Começa no blend. Se você não conseguir tomar sem açúcar, digamos que você bote, sei lá, duas colheres de açúcar. A ideia é diminuindo gradativamente o açúcar até que você tome sem açúcar. E você tem que fazer esse exercício. Primeiro tem que querer, né? É. Você quer, quer, não quer, não quer do bem. O importante é que o chá pode te ajudar a começar a limpar o seu paladar. A perceber o seu paladar. E isso pode ser a porta de entrada pra você mudar a sua alimentação como um todo. A gente tem depoimentos de alunos e até de outras pessoas no mundo do chá que falam disso. Todo mundo. Fala, poxa, eu comecei a limpar o meu paladar. Eu comecei a comer alimentos que antes eu não comia. Eu comecei a apreciar outras coisas e comecei a abandonar os alimentos ruins, os alimentos industrializados. E muita gente nem tinha a intenção de mudar de paladar. É, nem tinha essa intenção. A pessoa já tinha a vontade do chá, começou a beber chá. Uma amiga nossa também sempre fala isso. Nossa, eu comecei a beber chá e eu passei a comer menos coisas doces. E passei também a comer menos. É, isso eu achei bem interessante. Porque tem a ver com aquela coisa da ansiedade. Quando a gente tá ansiosa, a gente come. Todo mundo. Eu sou assim. Eu também. Tem gente que é ansiosa e não come nada. Eu queria ser assim. Mas eu tô ansiosa e não como. Eu também, ela é ansiosa que come. Eu só não como se eu tô, sei lá, muito triste. Alguém morreu, alguma coisa assim triste. Mas se não, eu sempre vou comer. Adoro comer. Se você estabelecer uma boa relação com o chá, você vai ver como é que você vai mudando a sua relação com o alimento. O chá é bem legal de você criar aquele momento. Criar o momento que é seu momento. O momento que você tá partilhando com um amigo. Começa a relacionar o chá com uma coisa boa.